Música Prestes a morrer, eu fui condenado Meu último desejo, fumar um passeado Agora vou morrer, chegou o meu bem Arruma mais um pack para mim Seu tempo acabou Eu não tenho sorte, é meu último trago Antes da morte, que me na sarada Eu tô com o disco, não vai dar uma foda Pra levar comigo Careta eu não fico, hein? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Obrigado.